Olá, amigo de Osasco e região, está no ar mais um Sim Comércio Visita, o programa do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região. Estamos em Alphaville, no Alphashopping, na Tivoli Tennis Shoes. E a Solange vai explicar um pouquinho mais, nesse momento nós estamos na Tivoli Tennis Shoes. Ela vai falar um pouquinho mais dessa rede de lojas Tivoli que tem no Alphashopping e alguns outros locais aqui da região, não é isso Solange? Sempre lojas especializadas, lojas modernas, amplas, elegantes. Essa aqui, por exemplo, a Tivoli Shoes, é no Piso Lírios, aqui do Alphashopping, ao lado da Polícia Federal, então como referência é uma boa que as pessoas encontram rapidinho. É uma loja ampla, muito completa, com segmentos, tudo de uma Adidas, tudo de um All Star. Você quer um Converse, um All Star que acabou de chegar, você encontra aqui. Você quer um Timberland com preço excelente, você quer uma Havaianas, que a gente tem um Corner da Havaianas ali, depois o Sidney vai mostrar, que é um show. Um espaço da Crocs, muito bacana. E você tem assim, tênis, preciso de um tênis para recém-nascido, de um sapatinho, de um presente, você encontra aqui tênis. Desde o número zero, que é o recém-nascido, até pés grandes, que você não acha em lugar nenhum. Tênis 47, 48, aqui na Tivoli Shoes, você vai encontrar. E o mais importante, Ademir, os preços são excelentes. Eu duvido, eu bato uma aposta com vocês, que você, dentro do nosso segmento, dentro desses produtos, dessas marcas que a gente tem, um Nike, um Adidas, um Timberland, um All Star, que você encontre preços melhores do que os nossos. Eu digo assim, que é loja de Alphaville, completa, elegante, bonita, só que com preços assim, de arrasar, de ótimos. Então eu convido a todos para virem conhecer. Os New Balance vendendo muito, Ademir, agora a linha do New Balance está bombando de vender também, é um sucesso de vendas. Então eu convido a todos para virem, fazer uma visita e comprar e ficar nosso cliente aqui no Alphashop. Tivoli Tênis Shoes, no Piso Lírios, bem ao lado da Polícia Federal. Venham conhecer. Então, boas vendas. Assim esperamos. Venham todos conhecer o Grupo Tivoli, no Alphashop. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri